E hoje você confere a penúltima reportagem da série de esportes. E agora vamos conhecer as aulas de natação oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esportes de Votuporanga. Grégory, duas vezes por semana, já sabe que tem compromisso. Eu venho aqui para aprender nada melhor, aprender a nadar sozinho. Grégory e outros 250 alunos participam das aulas de natação promovidas aqui no Parque Aquático, que fica na zona norte da cidade, no Complexo Esportivo Mário Covas. E o melhor, eles não precisam pagar nada para participar da atividade. Em uma piscina de 25 metros e 1 metro e 40 centímetros de profundidade, eles recebem as orientações das professoras. Para ter mais segurança, os pequenos nadam com boias e contam ainda com o apoio das instrutoras. A atividade traz muitos benefícios para os praticantes. Melhora de condicionamento físico, resistência respiratória, melhora de tônus muscular, auxilia o corpo todo. É uma atividade que trabalha o corpo todo. Benefícios que a pequena Mariana, que começou a frequentar as aulas este ano, já sentiu. E não foi só a melhora para o corpo. Para mim, a natação e o esporte é legal e eu gosto porque ajuda também a gente a aprender várias coisas importantes. E você já sentiu alguma melhora? Fez amiguinhos? Como que é? Fiz bastante amiguinhos também. E eu melhorei também pela respiração. E estou muito feliz de estar fazendo aula aqui. E eu vou te dar aula aqui. E eu vou te dar aula aqui. E eu vou te dar aula aqui.